Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje faz todo tempo que eu trago pra vocês Ai, que saudade de trazer esse vídeo pra vocês, que é comprinhas na Shopee Então, gente, o vídeo de hoje eu fiz umas comprinhas mais pra minha hamster Só tenho duas coisas, que na verdade ia ser só uma coisa pra mim, mas eu dou duas e eu vou explicar no decorrer do vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso. Antes de começar o vídeo, tá bom? Já vai deixando o like, se inscrevendo por aqui se você é novo Compartilha com seus amigos e também assiste até o final pra me ajudar, tá bom? E ativa o sininho, tá? E me acompanha no Instagram, gente Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que nessas comprinhas teve um ocorrido aí, tá certo? Eu vou falar pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, é isso. Bora começar a mostrar as comprinhas que eu fiz aqui, né? Pra minha hamster Antes de começar, eu quero falar pra vocês que eu já abri tudo, gente. Por quê? Porque eu aprendi que, assim, na hora de for pra classificar o produto, né? Avaliar o produto e tudo mais, que veio certinho Eu gravo abrindo, né? Pra ninguém falar que eu tô, enfim, sabe? Ninguém ir lá reclamar do meu comentário Então eu prefiro avaliar o produto logo, né? Então eu já vim Mas vocês não viram, entendeu? Vocês não viram E mesmo assim, eu já sei o que é porque eu comprei e tudo mais Então os valores das coisas, gente, eu vou deixar passando uma fotinha aqui na tela, tá bom? Pra vocês verem E eu comprei mais coisas na shopping que vai chegar em breve E enfim A maioria dessas coisinhas vieram pelo Aliexpress, né? Transportadora Aliexpress não, gente Pela transportadora Que veio eu deixar em casa Aqui o correio não passa, né? Tem que fazer não sei o que pra... enfim Mas eu prefiro ir buscar, entendeu? Aí só vieram duas coisas e uma que eu tive que ir buscar no correio E é bem pertinho aqui de casa Mas enfim, bora lá O primeiro é esse daqui Eu acho que vocês já sabem que eu mostrei em um vlog Que é a bacia da minha Ramsey, gente Por que a bacia? Porque é pra rodinha dela caseira Eu já queria comprar, gente Aí a rodinha dela quebrou, né? E eu já queria comprar outra bacia mesmo Aí quebrou o espinho, né? Como é caseira, tem um espinho e tudo mais Onde gira Vem bem embrulhadinha, tá bom? Vou deixar o preço aqui passando Às vezes é um preço, só que eu uso a moeda, gente Aí dá um desconto Mais ou menos um real, sabe? Baixa por um real E eu uso a moeda Porque eu junto, né? Eu junto pra usar mesmo Entendeu? Aí ela vem bem embalada Eu amo esses patos de boia, gente Hum, tão bom Todo mundo daqui de casa gosta Então eu comprei uma rosinha mesmo A que ela tem, é transparente A dela, né? Ela é transparente Eu queria uma transparente Mas não tinha mais um estoque Essa daqui veio de São Paulo Então foi bem baratinha Veio muito bem embalada Não veio nem quebrada Nem nada do tipo E aí eu vou gravar pra vocês, né? Colocando no suporte e tudo mais Olha só Uma rosinha bem bonitinha Assim, delicada, sabe? Eu comprei na Chubi Porque na minha cidade Eu não encontrei Nem em duas cidades vizinhas aqui Eu não encontrei E aí eu fui e me aperreiei muito E eles querem saber Eu vou comprar pela Chubi E eu rodei procurando na Chubi, gente Mas deu certo Dessa vez deu certo Aí pronto A bacia, gente, ó Tô super feliz por ter conseguido comprar E ter vindo bem intacta, né? Ainda bem Então vamos pra próxima comprinha Vamos começar com a de B.O. Não, vou deixar pro final, gente Que deu B.O. Tá ligado? Então vamos pro próximo Eu comprei Vieram cinco pedidos, tá, gente? Cinco comprinhas, ó Ó Esse daqui É um negócio que eu muito queria Que é uma pazinha, gente, ó Que é uma pazinha Ela serve pra limpeza, né? Serve pra qualquer coisa Aí vem um cartãozinho aqui Oba, seu pedido chegou, né? O contato aqui E eu vou deixar Todas as compras que eu comprei Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês Enfim, se vocês quiserem comprar Mas foi super baratinho Com frete grátis ainda, viu? Bem embrulhado, ó E eu escolhi na cor azul Porque eu escolhi nessas cores, gente Eu escolhi azul, rosa, amarelo Porque vai combinar com a gaiola, né? Pra colocar na caixa organizadora Eu quero combinando Olha Como é lindo É bem pequenininho mesmo, gente Ó, tá vendo? Um azulzinho Um azulzinho Eu sei que minha roncha é feminina e tal É fêmea e tal Só que eu quero combinar Comprar coisas coloridas, né? Por causa dos tubos da gaiola e tal Que é branco, azul, amarelo e rosa Aí eu quero escolher nesses tons aí, sabe? Vou abrir aqui, ó Pra mostrar melhor pra vocês Como é Isso aqui serve pra computador Enfim De limpeza Aí vem isso aqui, ó O kit Kit mini vassoura e pá Para mesa, né? Que é de mesinha, sabe? Limpar assim Mesinha de escritório Aí é assim, ó Aí tem aqui Sai, ó Escovinha Eu achei um pouquinho dura Mas eu acho que dá certo Pelo que eu quero usar, né? Eu comprei essa pazinha aqui, ó Esse kitzinho Pra varrer, né? A loja mãe também ramos Principalmente com a areinha dela Que ela chuta muito a areia pra todo lado E aí eu tenho que ficar Sabe? Eu tava tentando apanhar com a Quando eu faço a limpeza Eu ficava limpando com a Apanhando com a colher Só que não dá muito certo Então só serve uma vassourinha Aí eu decidi comprar, gente Eu queria muito que eu passei aqui Quando eu tava lá em São Paulo Né? E agora eu consegui comprar E veio de São Paulo, aliás Na Shopee, já, né? Foi super baratinho Deixar como sempre aí, tá? Eu super amei essa comprinha Vamos pro próximo? Cadê? Aqui, gente Esse daqui faz parte Do... Da rodinha dela, tá? Eu vou... Segura lá Eu comprei três spines Ó Tá vendo? Esse aqui foi em outra rodinha Veio super errado Vejo junto com a pazinha No mesmo dia Eu comprei esse daqui de ferro, sabe? Que é tipo ferro Não sei se eu vou falar pra vocês Aí eu peguei um vermelho Esse vermelho não é meu, gente Eu comprei pro meu irmão Porque ele pediu Aí ele tá muito Eu vou comprar Foi super baratinho Apenas dois reais, gente E eu pretendo comprar mais Pra, no caso de me prevenir No caso da rodinha Quebrar de novo, né? O spin ia quebrar de novo Aí eu comprei logo dois pra mim Que foi esse amarelo E esse preto Que eu gostei bastante O preto vai combinar Por causa do suporte Que é preto E amarelo Que tem aí na gaiola, né? E eu acho que eu vou usar esse amarelo Aí esse aqui eu vou deixar guardado E esse E esse vermelho é do meu irmão Como eu falei pra vocês Eu falei pra ele Se tu não quiser E se eu não for usar Me dê, tá? Porque eu tô necessitando Mas eu vou comprar mais, gente Foi super baratinho Lembrando que eu vou deixar Na descrição aqui do vídeo Tá bom o link De onde eu comprei Olha só Vem bem embaladinho mesmo, tá? Ó A giratória dele É maravilhosa Pra colocar na rodinha, ó Muito leve esse aqui Eu achei esse amarelo Mais leve do que o O preto Mas dá pra usar, gente Eu acho que com o tempo Vai, né? Desgastando Eu acho que esse daqui Dura mais, ó Tá vendo? Tô tão feliz Por ter conseguido comprar, né? Então vamos pro próximo Que é pra mim Tá até uma zona aqui Esse daqui, gente É de maquiagem Porque eu tava necessitando Quem sabe, sabe, né? Quem acompanha meus vídeos De maquiagem e tudo mais Eu comprei finalmente Uma máscara de cílios, gente Eu resolvi comprar pela Shopee Porque essa aqui Dava muito famosa lá Muita gente comprou E eu queria matar a curiosidade Como é, né? Deixa eu abrir aqui, ó É da marca Da marca do meu pó E aliás, eu tenho que comprar Um pó pra mim Ó Que irá, vi alguma coisa assim Eu não sei falar direito Tá bem lacrado, gente Eu não abri Porque eu quero mostrar pra vocês Eu ainda vou testar E assim que eu provar Eu mostro lá no Instagram Tá bom? Aí qualquer coisa Eu falo aqui nos comentários Pra vocês se presta Só que acho bom Assim, né? Que fala que é duração Né, gente? Não sei Mas foi bem baratinho Foi uns 4 e pouco Por aí E por último Vamos lá na parte do BO Né? Do BO, gente Que é esse daqui Vamos lá Eu não indico essa lojinha Pra vocês E mesmo assim Vou deixar o link Aqui pra vocês verem Eu comprei Eu tenho comprado Um spinning Por 8 reais Super baratinho Porém não tem avaliação De nenhum produto Isso aí Eu fui confiar No vendedor, gente Porque eu geralmente Eu não compro Né? Tipo quando não tem Avaliação De nenhum comprador Mas tinha uma pessoa Que tinha vendido Uma pessoa comprou, né? Mas não tem avaliação Não tem estrela Não tem classificação Não tem nem nada Né? Só que eu tinha lido A descrição Eu tinha olhado a só Era pra eu ter falado Diretamente com o vendedor Antes, né? Mas enfim Eu não sabia Que ia dar esse negócio E aí, beleza Chegou Foi buscar no correio Quando chegou lá A mulher me entregou, né? E eu senti o negócio Que diabos é isso É de borracha É um pano Um borde-sacola, né? E praticamente Não veio o que eu queria O que eu pedi Veio isso aqui, gente Ó Vê se pode Entrei em contato Com a vendedora, né? Que era uma mulher Entrei em contato com ela Eu tinha gravado, gente O vídeo Abrindo E mandei pra ela E falei Eu acho que você Errou meu pedido Eu fiquei bem chateada, gente Eu fiquei muito rávida Nesse dia que eu Fui e me Rodei procurando Mais respira E encontrei esse daqui Que eu tô muito feliz E agradecida demais Aí eu comprei esse daqui Só de raiva Eu ia pedir reembolso Desse aqui, ó Mas eu falei Não, não vou entrar Eu não gosto de entrar Moído, gente Eu não gosto de entrar Moído dessas coisas Enfim E a culpa nem é minha É do vendedor, né? Que me pegou esse saquinho Eu até pensei Que podia ser uma meia Mó de sacola Dentro, sabe? Mas não É um negócio de dormir, né? Tá pra olho Ou sei lá Como é que chama isso Aí eu falei, né? Ela disse que não tinha jeito De, tipo, consertar A não ser que eu pedisse O reembolso Eu falei Não Deixe quieto Enfim Mas eu não indico Essa lojinha pra vocês Realmente Eu fiquei bem chateada Mas o erro foi meio que meu Porque eu fui confiado, né? Mas enfim Tá aí uma experiência Que eu não quero ter mais Ó Mas até que é bonitinho e tal Tem um ótimo acabamento, gente Ó Não sei se eu vou usar isso, né? Isso aqui é pra quem não De luz acesa Eu tô com luz apagada Então não faz sentido Eu dormir com isso aqui, né? Eu acho Eu não vou colocar Porque eu tô com maquiagem, gente Ó Mas é bonitinho Só que eu fiquei bem chateada Eu comentei até com vocês No Instagram Então pra quem não me acompanha Vai lá me acompanhar Gente, o panda me define, viu? Me define na vida pra toda Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo A cumprinha foi essa Então eu vou trazer uma parte 2 Que é cumprinhas para minha hamster Esse aqui é pra minha hamster Né? Esse agora Que eu vou trazer pra vocês Não é só pra... Não tem coisa pra mim É só pra minha hamster Tem coisa pra mim Então talvez eu mostre pra vocês Mas é coisa da minha hamster Né? Que eu comprei na minha cidade mesmo E não na shopping Então eu vou trazer o vídeo Parte 2, tá bom? Cumprindo das coisinhas da minha hamster Que eu comprei aqui na minha cidade mesmo Que ela estava necessitando Enfim Então me manda a minha hamster, gente Adoro Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? E que esse negócio aqui Tenha dado experiência pra vocês, né? Tenha noção de não compre coisas Sem classificação A não ser que você queira mesmo Confiar no vendedor Como eu fui, né? Eu fui confiar em isso, assim Enfim Sobre BO, eu quero distância Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o like Que isso foi por aqui Se você é novo E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E tchau